Olá, amigos do Allsport, aqui é o Rodrigo Matos, vamos falar um pouco sobre esse caso do Robinho e toda a repercussão que envolve esse caso, né? Bom, o futebol brasileiro tá descobrindo, né, nesse episódio, que não é alheio à sociedade, que tem contas a prestar a todo mundo. Não pode ser um lugar onde é permitido menosprezo ou agressão à mulher, homofobia, em casos particulares até racismo. Tem que descobrir que ele tá inserido na sociedade e tem que seguir as mesmas regras de convívio social. E o Santos, quando contratou o Robinho, sabia que ele era condenado em primeira instância na justiça italiana por estupro. O caso aconteceu em 2013, quando ele jogava no Milan, e em 2017 aconteceu a condenação em primeira instância. Ele ainda responde a processo, porém o Globo Esporte publicou detalhes de quais foram as provas que levaram à condenação. E são diálogos estarrecedores, que mostram um desprezo total do Robinho por uma mulher que tava inconsciente, por, talvez, bebida, enfim, não fica claro ali. Indícios da participação dele, sim, na violação da mulher, e isso ainda vai ser passivo do processo inteiro chegar à conclusão. Mas fica claro que ele pouco tava se importando com aquela mulher que tava numa situação vulnerável. Quando a gente olha pra fora, não é uma exclusividade do futebol brasileiro que isso aconteça. Em geral, casos de agressão à mulher, ou mais grave, né, quando tem um estupro, são minimizados dentro do futebol. Você tem alguns casos pontuais, basta lembrar, por exemplo, que o Robinho tava jogando na Turquia, como se nada tivesse acontecido, né. A gente tem casos pontuais, tem um jogador da Inglaterra chamado Adam Johnson, que ficou afastado, nenhum clube queria contratá-lo depois porque ele foi condenado e preso por abuso sexual de uma menor, fez sexo com ela, na lei da Inglaterra, isso é, independente de ser consensual, é considerado uma violação de menor. Mas são casos ainda pontuais. O futebol brasileiro e o futebol mundial, na verdade, precisam entender que eles devem, socialmente, eles têm os mesmos deveres que qualquer empresa corporativa, não só por preservação de imagem, mas por dar uma satisfação, nesse caso, às mulheres que são agredidas diariamente, seja com agressão física, seja com estupro, chega assassinato. A gente já teve um caso de um jogador, o Bruno, que foi condenado por assassinato de uma mulher, né. E aí, naquele caso, sim, a coisa foi mais rápida, ele foi, o contrato dele foi rescindido, perdeu todos os patrocinadores, mas era porque é um caso extremo de assassinato. Mas, quando pode, a gente pode ver que o futebol vai contemporizando, né. O goleiro Jean, que agrediu a mulher, tá empregado, enfim. Então, nesses casos, eu acho que é uma lição para o futebol brasileiro o que está acontecendo com o Santos.